Bom dia! Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Quanto tempo que a gente não aparece por aqui, né? O professor teve uns probleminhas aí, mas aí estamos juntos de novo. Inclusive, hoje nós vamos fazer duas semanas de uma vez, tá bom? Semana 1 e semana 2 do PET 5. Sou o professor Giovanni, estou falando para o terceiro ano para voltar para os alunos da Escola Estadual Mário e Elis de Cavar. Mas se você for de outra escola, já falamos sempre. Seja bem-vindo! Não é? Participe aí, se tiver alguma dúvida, deixe no comentário. Mas não fique reclamando, né? Tem gente que está reclamando que às vezes eu fiz alguma explicação teórica um pouco antes de corrigir o exercício. Ô meu querido, só você passar o vídeo, né? Sabe usar o YouTube, não? Mas vamos lá! É... O tema, né? Teorias evolucionistas. Tranquilo? E aí vamos lá! A caverna da Romênia abriga animais que vivem sem ar. Pronto! Vamos lá direto para a pergunta. Se afirmarmos que as espécies que viviam na caverna começaram a sofrer adaptações para conseguirem sobreviver sob as novas condições, estamos fazendo alusão a uma nova teoria evolutiva. A uma teoria evolutiva. Cite o nome dessa teoria e justifique sua resposta. Vamos lá! Então, vamos prestar atenção. Vamos voltar lá no texto. Conjunto de corredores, extremamente estreitos. Em alguns deles não há oxigênio. Então, olha aqui. Isso que é importante. Não há oxigênio. E aí os pesquisadores encontraram, né? Algumas espécies que vivem nessa região I, que tem quantidade de ar que qualquer outro ser vivo iria morrer. Ou seja, eles vivem praticamente sem ar, né? Essas espécies. E aí se a gente falar que essa adaptação sofreu para conseguirem sobreviver, para conseguirem sobreviver, estamos fazendo alusão a qual teoria evolutiva. Aí eu vou dar a teoria e justificar sua resposta, tá bom? E aí eu trouxe. Primeiro, não existe adaptação para atender uma necessidade, dentro da teoria da evolução de Darwin. É Darwin, tá? Ou a gente chama aqui de Darwin, né? Então, há apenas uma teoria que permite essa ideia de surgir uma adaptação para conseguirem sobreviver às novas condições. Qual é? O Lamarquismo, né? Quer dizer que surge uma característica para atender a necessidade de um uso, né? Agora, se pensarmos que surgiu uma característica que permitiu a esses seres vivos viverem aí, é o Darwinismo. Ou Darwinismo, né? Como assim, professor? A resposta correta para aquela pergunta ali é o Lamarquismo. Porque para atender, para que os seres consigam sobreviver ali, só existe o Lamarquismo. Por quê? Porque dentro da teoria da evolução de Darwin, não existe a ideia de surgir uma possibilidade para atender uma necessidade. Como assim? Vamos supor, se você joga uma pessoa do vigésimo andar, ela para sobreviver, ela vai aprender a voar? Impossível. Agora, se ela já tiver uma capacidade de voar anterior, ela vai conseguir voar ali? Vai. Não existe ser humano que consiga voar, né? Obviamente. Bom, até o momento, não. Vamos saber no futuro, né? Mas, não existe surgir uma adaptação para atender uma demanda dentro da teoria da evolução. A única teoria evolutiva que traz modificação na população para atender uma necessidade em função de um uso é o Lamarquismo, né? Que é aquela que o pescoço da girafa cresceu para que ela comesse no alto, porque ela ficava esticando o pescoço e acabou se adaptando a ter o pescoço comprido. É o exemplo, né? Então, é isso aí. Então, a resposta da pergunta aí, você pode copiar aí, ó. O Lamarquismo surge uma característica para atender a necessidade de um uso. Dois, o hábito de colocar argolas no pescoço por parte das mulheres de algumas tribos asiáticas promove o crescimento desta estrutura, representando nestas comunidades um sinal de beleza. Desta forma, temos que as crianças, filhos dessas mulheres já nasceriam com o pescoço maior, visto que esta é uma tradição secular. A afirmação acima pode ser considerada como defensora de qual teoria evolucionista. Fácil, né? Já acabei de falar que seria a teoria de Lamarck, porque em função de uma característica que foi adquirida pelo pai, uma característica física passaria para o filho. Ou seja, se o pai perdesse o braço no acidente, o filho nasceria sem o braço. Mas a gente sabe, já aprendemos lá atrás em Mendel, que existe uma diferença entre fenótipo e genótipo. E somente aquilo que está presente no genótipo é passado para o filho. Porque o fenótipo, ele tanto é interferido pelas características genéticas, que é o genótipo, quanto também pelo ambiente. E aquelas características que são adquiridas pelo ambiente, não são passadas para as próximas gerações. Tá bom? Então, teoria de Lamarck. Tá bom? Tranquilo? Três. A evolução biológica é um tema amplamente debatido e as teorias evolucionistas mais conhecidas são as de Lamarck e Darwin. A que remete à tira do Calvin abaixo. Então, tá aí a tradução, inclusive, embaixo, falando sobre a girafa, que a girafa tem um pescoço grande e ela consegue comer mais alto. E aí o Calvin usa uma perna de pau para poder pegar o biscoito em cima do armário. A pergunta, como a autora da girafa, lembrada pela tira do Calvin, foi utilizada para explicar a teoria de Lamarck? Muito fácil, né? A girafa vive em lugares onde o solo é quase invariavelmente seco e sem capim. Obrigada a colher, comer folhas e brotos no alto das árvores, ela é forçada continuamente a se esticar para cima. Esse hábito mantido por longos períodos de tempo por todos os indivíduos da raça resultou nas pernas anteriores mais longas que as posteriores e o pescoço tão alongado que a girafa pode levantar a cabeça a uma altura de 5 metros, sem tirar as pernas anteriores do sol. Isso eu tirei do texto, tá? Do texto do PET mesmo. É assim que explicou. Isso aconteceu de verdade? Não. Tá bom? Antes de nós seguirmos, eu vou abrir um parênteses que nessa primeira semana veio lá junto com as teorias evolucionistas, na primeira e na segunda semana, falando sobre os mitos e as possibilidades da criação, tá? Ó, eu vou abrir esse parênteses muito importante. É, a criação ou surgimento dos seres vivos não tem nada a ver com a evolução. Como assim, professor? É, não tem nada a ver. São matérias alheias. Essa matéria deveria estar junto com aquela matéria que a gente vê lá no primeiro ano, que fala sobre o experimento de Miller, que é sobre a origem da vida. A origem da vida não tem nada a ver com a evolução. Eles insistem em colocar juntos como se um fosse contraditório ao outro. Errado. Inclusive, o próprio Darwin, quando ele escreveu a teoria da evolução, ele era criacionista dentro de sua teoria. Ele foi criacionista. Os neo-darwinistas é que separaram o criacionismo da evolução. E, inclusive, um não anula o outro. É possível você acreditar no criacionismo e na evolução. Assim como é possível acreditar não no criacionismo, mas no surgimento espontâneo e no fixismo. Um não opõe ao outro. Tá bem? Então, a origem da vida não entra dentro da teoria da evolução. Tá bom? Agora, o fixismo é contra a teoria da evolução. Aí já é outra linha de pensamento que as pessoas acreditam que os seres, desde sempre, existiram como são. Eles não se modificaram. Tá bom? Essa é outra história. Beleza? Então, vamos lá. Tirando essa dúvida, vamos seguir nosso projeto. Professor, mas por que eles colocaram juntos? Muitos livros costumam colocar juntos mesmo, mas por má intenção mesmo. Porque crer no criacionismo não anula a evolução. Tá bom? É possível acreditar, sim, que dentro de toda aquela teoria de criacionismo, seja dentro da linha judaico-cristã, seja da linha islâmica, seja de qualquer outra linha, é possível você acreditar que os seres modificaram. Inclusive, dentro da genética, existe o elemento Deus também, assim como na física, na astrofísica lá, também tem o elemento Deus, que é um elemento que a ciência não explica e não sabe de onde vem. Porque, por exemplo, os seres tão complexos surgirem em tão pouco tempo apenas pelo acaso. O caos não geraria seres tão complexos. Lembrando que 99,99% das mudanças genéticas ocorridas nos seres vivos são deletérias, ou seja, matam os seres vivos. Então, um acúmulo de mutações para formar um ser complexo, igual o ser humano, por exemplo, é algo muito impossível ou improvável você pensar que, no acaso, isso tenha sido formado. Ou seja, há uma intencionalidade nessas mudanças. Mas, enfim, vamos lá. Para a semana 2, a seleção natural agora e a adaptação. Beleza? Então, o desenvolvimento da genética, a partir da descoberta das leis de Mendoza, em 1900, permitiu a reinterpretação da teoria da evolução de Darwin. Assim, na década de 1940, formulou-se a teoria sintética da evolução. Interprete o diagrama abaixo de acordo com essa teoria. Então, olha aqui, o A gera variabilidade e a recombinação gênica também gera variabilidade. O U, nessa variabilidade, atuando sobre o B e promove a adaptação. Vamos ver o que é. Então, que fator evolutivo está representado pela letra A? Mutação. Porque, além da recombinação gênica, o outro elemento que causa variabilidade genética é a mutação. E que mecanismo produzem recombinação gênica? Crossing over. Ficou escrito errado, né? É crossing. Crossing over. E a segregação cromossômica na meiose. Se, que fator evolutivo está representado pela letra B? A seleção natural. Beleza? Então, a letra A é a mutação e a letra B é a seleção natural. Vamos ver? Então, a mutação e a recombinação gênica geram variabilidade. Onde? Que atua sobre a seleção natural e promove a adaptação. Ou seja, a seleção natural atua sobre essa variabilidade. A seta que não foi colocada, né? A seleção natural atua sobre a variabilidade. E seleciona quem vai sobreviver ou não. E também promove a adaptação. Porque a seleção natural atua sobre a variabilidade. E a variabilidade também atua sobre a seleção. Porque é ela que vai gerar os seres possíveis, possibilidades para serem selecionadas. Então, vamos lá. Beleza? Então, já temos as respostas. Dá uma pausa aí. Copia se você precisar ainda. Lembrando da letra N ali que o professor não digitou, né? Então, vamos lá. Dois. Grande parte da população de tentilhões, paciência com carro de som. Ó, não vota em candidato que fica passando carro de som na porta de sua casa, não. Eu não vou votar em nenhum. Porque, pelo amor de Deus, é uma coisa chata. Aí, grande parte da população de tentilhões da espécie, geospisa, fortes, das ilhas Galápagos, morreu em decorrência de uma intensa seca que afetou o arquipélago em 1977. Um pesquisador observou que os indivíduos sobreviventes apresentavam o tamanho de bicos maior do que a média verificada em anos anteriores à seca, conforme mostra o gráfico. Então, olha aqui. O bico cresceu depois da seca. A média dos bicos. Beleza? Beleza. Os descendentes das aves sobreviventes também apresentavam bicos maiores que a média anterior a 1977. Beleza. Letra A. Elabore uma hipótese que explique a variação do tamanho médio dos bicos dessas aves após o período da seca. O que a gente pode dizer? Que a seca foi um fator de seleção natural. Beleza? Já existiam os pássaros do bico grande e os do bico pequeno. Só que tinha mais do bico pequeno do que do bico grande. Beleza? Por isso que a média do tamanho do bico era menor. Aí, os indivíduos do bico maior puderam sobreviver mais facilmente que os indivíduos com bico menor. Né? E isso levou a média do tamanho dos bicos. Tá? Elevou a média do tamanho dos bicos. Provavelmente, tiveram, nesse espaço, tiveram que se alimentar de alimentos mais rígidos. Né? Sementes mais duras. Por quê? A seca. Não é? Às vezes, eles tiveram que se alimentar de sementes antigas. De frutos secos. Isso exige bicos maiores. Aí, ó. Carro de som de novo. Não sei se tá saindo som no microfone aí, mas... Já tô ficando nervoso já. A gente não tem paz mais em casa. Então, isto exige bicos maiores. Tendo os bicos maiores, aqueles que têm os bicos maiores sobreviveram. Os que tinham bico menor não conseguiram alimento. E eles morreram. Se os de bico maior sobreviveram, era uma característica já genética deles. Os filhos deles vão ter bico maior. O bico deles não cresceu. Vocês conseguiram entender isso? O bico não cresceu. Mas aqueles que tinham bico maior sobreviveram. Tá bom? E aí, letra B. Explique por que os descendentes das aves sobreviventes também apresentavam bicos maiores. Acabei de falar. É uma característica transmitida de pai para filho. Ou seja, há um gene que garante os bicos maiores. Beleza? E aí, eles passaram para os filhos. E aí, a população começou a ter mais bicos maiores. Provavelmente, a grande maioria, se deixasse essa seca durar mais, todos teriam bico maior. O uso indiscriminado de antibióticos favorece a preservação de linhagens bacterianas resistentes a esses medicamentos. Nós temos, por exemplo, o caso do Vibrio choleri. A gente que causa cólera. Cólera é uma doença transmitida pela água. Contaminada por fezes e passa do qual já conhecida, tem linhagens resistentes a, pelo menos, tinha uma palavra aqui, que eles comeram lá. E aí, nós vamos ver qual que é a palavra. Cinco antibióticos. Porque quem fez o Ctrl-C, Ctrl-V lá, do material, não viu que faltava palavra. Não parou para ler, né? Acontece. E olha que passa por edição. Tem o povo da revisão e tem isso tudo. Mas, enfim, cinco antibióticos. Com base na teoria moderna da evolução, explica a resistência dessas bactérias aos antibióticos. Surge na população de bactérias uma mutação que garante a resistência a determinado antibiótico. Independentemente de ter contato ou não. Essa resistência pode ser a produção de uma substância que o anule. Por exemplo, um antítodo. Ou uma substância que metabolize aquele antibiótico. Quer dizer, transforme ele em outra coisa. Ou que gere mais daquela estrutura que tenha sido atacada pelo antibiótico. Como assim, professor? Porque geralmente o antibiótico vai atacar a parede celular. Ele vai atacar as mitocôndrias. Alguma coisa desse tipo assim. E aí, ele tem uma característica que produz mais. E aí, vai fazer com que seja resistente. Aquela pequena dosagem, a dosagem errada. Aí, essa resistência que surgiu no material genético é passada para os descendentes daquela bactéria. Obrigatoriamente. Porque, lembrando, uma bactéria, ela se multiplica por mitose. E, consequentemente, todo o material genético de uma é passada para a outra. Tá bom? Isso aumenta a quantidade de indivíduos resistentes consideravelmente. Continuando a teoria. Você está anotando aí? Dá uma pausa, escreve. Eu vou continuar. Muitas bactérias ainda também têm a capacidade de transferir genes de uma bactéria para a outra. Até entre espécies diferentes. Em bactérias, é muito fácil ocorrer em mutações. Olha aí. A explicação é por que surge essa resistência com facilidade. Pois o material genético delas, o seu material genético, é muito exposto. Não possui membro nuclear, a carioteca. Lembra disso? Que eles são procariontes. E ainda possuem um cromossomo apenas. E onde, nesse cromossomo, praticamente todo o material genético é traduzido em proteínas. Quer dizer, nas bactérias não tem íntrons e exons. Lembra disso? Que a gente viu na matéria de genética. Então, quer dizer, qualquer modificação que ocorrer vai gerar alguma característica expressa. Os próprios antibióticos podem representar substâncias mutagênicas quando usadas em dosagens baixas. Então, olha aí. Outra coisa que leva à mutação e à resistência. Então, tem que usar o antibiótico na dosagem correta. Usar por conta própria, por tempo próprio. Ah, eu tomo um comprimido, passou o sintoma, eu paro de usar. Está errado. Por hoje, é isso. Depois disso tudo, nós ficamos por aqui. Já, já eu vou lançar a terceira e a quarta junta também, tá bom? Para a gente poder já arrematar o PET 5 e dedicarmos-nos ao PET 300 anos de Minas Gerais. E já vou lançar também do PET 6 junto, praticamente, também, para a gente poder já dar aquela acelerada no nosso conhecimento, tá bom? Esse tema está lá dentro da pochila. Basta você ler e você vai compreender. Se você não leu, leia. Faça sua atividade. Envie a foto. Lembrando, as atividades do PET é que vale a carga horária. Se você não faz, é como se você faltasse aquele tempo que está dedicado a essa atividade. No mais, até a próxima. Fique com Deus. Tchau.